E olha, ontem um temporal acabou alagando as ruas das cidades do sertão e a Grécia aqui do estado de Alagoas. O repórter Bruno Protássio tem todas essas informações e você vai saber os detalhes aqui com o fenômeno. Vamos ver. Em Majores e Doro, no sertão de Alagoas, a chuva provocou alagamentos. Um morador enviou um vídeo para a nossa produção, onde é possível observar a água escorrendo pela rua com muita força, inclusive encobrindo o calçamento. Os veículos que passavam pelo local precisaram reduzir a velocidade. Mas não foi só isso que aconteceu com o temporal que atingiu cidades do sertão e também do agreste de Alagoas, a partir da tarde da última terça-feira, seguindo também com reflexos durante a noite. Em Arapiraca, muitos moradores da cidade, principalmente da região do centro do município, ficaram sem energia por duas vezes seguidas na noite da última terça, também por conta das fortes chuvas que aconteceram e que já eram previstas também pela sala de alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. O alerta avalia até a madrugada desta quarta-feira, mas o monitoramento é constante e novas informações e novos alertas também podem acontecer a qualquer momento. Do Farol, Bruno Protazzi. Muito bem, Bruno. Vocês observam que realmente fez vários estragos, né? Pessoas perderam muito seus pertences, tiveram constrangimento de outras situações, águas que invadiram residências, estabelecimentos comerciais, teve muitos contratempos. Mas foi dada essa nota, inclusive, na última sexta-feira da Semar, avisando que teriam, inclusive, essas pancadas de chuvas fortes, acompanhadas de raios e rajadas de ventos fortes, né? Em nota, a Equatorial também informou que, devido a essas fortes chuvas e ventos acompanhados de descargas atmosféricas que atingem a região do Agreste desde a última terça-feira, tem registrado um aumento no número, inclusive, de ocorrências em Arapiraca. Desde então, a distribuidora tem monitorado as condições climáticas e ampliou o número de equipes que têm trabalhado dioturnamente para atender a todos os chamados e reestabelecer o fornecimento com segurança o mais breve possível. A Equatorial também esclarece que tem acompanhado, em tempo real, todos os registros e tem priorizado as solicitações que podem colocar em risco a vida da população. Os clientes podem fazer esse registro pela Central de Atendimento, que é um 0800-082-0196, por mensagem de texto também no WhatsApp, no 2126-9200, e também no WhatsApp, que está aqui também o WhatsApp, também tem aqui a l.equatorialenergia.com.br, que também é o e-mail que você pode passar aqui, a l.equatorialenergia.com.br. Todos os canais para que vocês possam se comunicar, caso assim vocês precisem. Tá bom? Muito bem. E olha, ainda ontem, durante essas chuvas que acabaram caindo aqui em Arapiraca, nós recebemos imagens de um alagamento dentro de um hospital regional, o Hospital Nossa Senhora do Bom Conselho, lá na cidade de Arapiraca. Vamos ver as imagens. Olha só as imagens aí, olha só. As pessoas aguardando atendimento, enquanto aí a chuva, a água cai, desesperadamente aí no piso do hospital. E em nota, o Hospital Regional Nossa Senhora do Bom Conselho, informa que o excesso de chuvas e ventos fortes que atingiram o agréstito alagoano durante a noite de ontem, infelizmente, danificaram o telhado desse prédio, causando alagamento em um dos corredores, onde estavam alguns pacientes aguardando atendimento. Durante a chuva, os pacientes, então, foram encaminhados para outros setores do hospital. Uma equipe de manutenção foi acionada e os reparos necessários estão sendo feitos. O Hospital Regional lamenta esse ocorrido e informa que, graças a Deus, ninguém se feriu. Mas é uma situação complicada. Para quem já está ali procurando ajuda, precisando de atendimento médico, e de repente a água caindo aí, como se fosse uma verdadeira cachoeira. Estão vendo as imagens aí, olha só, no piso do hospital? Porque o vento forte, a chuva muito forte, o telhado acabou não suportando a força da água e a pressão do vento também, e acabou abrindo espaços, o que deixou que a água entrasse e causasse toda essa situação que vocês estão acompanhando. O mais importante é que agora tudo vai ser resolvido, né? E aí fica, mais uma vez, às vezes a água acaba acontecendo esses detalhes, para que essas obras que foram feitas, ou então, enfim, os reparos, sejam feitos mais rapidamente, antes que o pior aconteça, antes que o teto desabe com a força da água de outras chuvas que poderão cair. Mas estão sendo resolvidos os problemas, e os pacientes foram relocados para outro ponto, para não ficarem nesse local molhados aí, pela chuva que acabava caindo dentro do hospital. Tá? Muito bem. Tá? Muito bem.